E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e pessoal hoje neste vídeo você vai conferir todo o passo a passo de como você pode salvar fotos do Direct e do Stories do Instagram diretamente para a sua galeria. Bom, como eu já disse, vou mostrar para você como salvar fotos do Direct e dos seus Stories, sejam fotos ou vídeos, tá? Vamos começar acessando o aplicativo do Instagram e a gente vai começar pelo Direct, tá? Vocês vão ver até o Direct do seu Instagram, clique aqui sobre o Direct e aqui no Direct vocês vão ver até a conversa na qual você deseja salvar a foto na sua galeria e vocês vão estar tocando sobre essa conversa. Clicando sobre a conversa, notem que tem uma imagem aqui e eu vou dar um clique sobre essa imagem e ela vai abrir para mim aqui, como vocês podem ver, em proporção maior. E vai estar dando aqui também para mim essa opçãozinha aqui para me baixar. Então basta dar um toque aqui e tocando aqui a foto já foi salva na minha galeria, tá? A outra forma, se você deseja salvar uma foto ou um vídeo dos Stories, basta você vir até os Stories que você publicou no Instagram e aqui no Stories você clique sobre os três pontinhos no canto inferior direito, tá? Nesse mais. Clicando aqui, notem que ele deu para vocês algumas opções e vocês vão estar clicando sobre salvar foto. Clicando aqui em salvar foto, pronto, a foto já foi salva também na sua galeria, ok? Então é isso pessoal, eu ensinei para vocês duas formas para você salvar fotos do Instagram na sua galeria. Se eu ajudei você de alguma forma, eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então é isso, até mais.